Olá, camaradas! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa segunda aula da nossa série sobre Introdução à Dialética. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre Hegel, Marx, a categoria Trabalho e a Superação Dialética. Já se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas. O link está na descrição, junto com a bibliografia e referências utilizadas nessa aula. Então, vamos ao quadro! As lutas que precederam e desencadearam a Revolução Francesa, no final do século XVIII e início do século XIX, envolveram muita gente, entraram na vida de muitas pessoas. As guerras napoleônicas também movimentaram muito as massas populares e o povo foi obrigado a pensar sobre questões políticas que estavam invadindo a sua vida cotidiana e que antes era discutida apenas por uma elite. Esse processo, claro, se refletiu na filosofia, até mesmo em cidades muito distantes dali, na antiga Prússia Oriental, onde vivia o maior dos pensadores metafísicos modernos, Emmanuel Kant. Kant percebeu que a consciência humana não se limitava a registrar passivamente as impressões advindas do mundo exterior, que ela é sempre a consciência de um ser que interfere ativamente na realidade, e observou que isso complicava bastante o processo de conhecimento humano. Para o filósofo, todas as filosofias até então vinham sendo ingênuas, dogmáticas, pois tentavam interpretar o que é a realidade sem antes ter resolvido um problema prévio, o que é o conhecimento. A reflexão central na filosofia de Kant é sobre a questão do conhecimento, a sua exata natureza e os limites do conhecimento humano. Kant fixou sua atenção no que ele chamou de razão pura, anterior à experiência. Escreveu um livro chamado A Crítica da Razão Pura. Ele estava convencido que, na própria razão pura, existiam certas contradições, que ele chamou de antinomias, e que não poderiam ser retiradas do pensamento humano por nenhuma lógica. Outro pensador de uma geração posterior, Friedrich Hegel, demonstrou que a contradição não era apenas uma dimensão essencial na consciência do sujeito do conhecimento, como acreditava Kant. Era, na verdade, um princípio básico, que não poderia ser suprimido nem da consciência do sujeito, nem da realidade objetiva. Diferentemente de Kant, Hegel acreditava que a questão central da filosofia era o ser, e não a do conhecimento, e Hegel argumentava contra Kant. Se eu pergunto o que é conhecimento, já na palavra é, está em jogo uma certa concepção do ser. A questão do conhecimento é. Só pode ser concretamente discutida a partir da questão do ser. Em um ponto fundamental, Hegel e Kant concordavam. Ambos reconheciam que o sujeito humano é essencialmente ativo, e está sempre interferindo na realidade. Na época da Revolução Francesa, o jovem Hegel, entusiasmado com a tomada da Bastilha e com a queda de antigas instituições, parecia, naquele momento, que o poder humano de intervir na realidade fosse quase ilimitado. Porém, a vida foi um tanto quanto cruel com o entusiasmo do filósofo. A Revolução Francesa passou por sua fase do terror, guilhotina cortando inúmeras cabeças, e depois foi controlada por Napoleão Bonaparte, que posteriormente foi derrotado, e a Europa foi dominada pela política ultraconservadora da Santa Aliança, em 1815. Além disso, a Alemanha, que era o país em que o filósofo vivia, era bastante atrasada, não tinha conseguido nem formar sua unidade como nação. Era dividido em governos regionais, cada um mais reacionário que o outro. E então, Hegel descobriu da pior maneira que o homem transforma ativamente sua realidade, mas quem impõe os ritmos e as condições dessa transformação ao sujeito é, em última análise, a realidade objetiva. Como dizia Marx, Para conseguir avaliar de maneira realista as possibilidades do sujeito humano, Hegel procurou estudar seus movimentos no plano objetivo, ou seja, das atividades políticas e econômicas. Com isso, Hegel dedicou-se à leitura de Adam Smith e dos teóricos da economia política inglesa. Além de ter uma reflexão profunda na base do pensamento de Hegel sobre a Revolução Francesa, há também uma reflexão radical sobre a chamada Revolução Industrial, que acontecia na Inglaterra. Para Hegel, o trabalho é a mola que impulsiona o desenvolvimento humano. É no trabalho que o homem se produz a si mesmo. O trabalho é o núcleo a partir do qual podem ser compreendidas as formas complicadas da atividade criadora do sujeito humano. É no trabalho que se encontra tanto a resistência do objeto como o poder do sujeito. A capacidade que o sujeito tem de encaminhar com habilidade e persistência uma superação dessa resistência. Graças ao trabalho, o homem pôde se libertar um pouco da natureza e pôde se contrapor, como sujeito, ao mundo dos objetos naturais. Se não fosse o trabalho, não existiria a relação sujeito-objeto. O trabalho criou a possibilidade do homem ir além da pura natureza. Dizia o filósofo soviético Ilyenkov, a natureza como tal não cria nada de propriamente humano. É óbvio que o homem não deixa de pertencer à natureza, porém, já consegue não pertencer inteiramente a ela. Os animais agem apenas em função das necessidades imediatas e seguiam pelo instinto, que é natural. Já o ser humano é capaz de antecipar na sua cabeça os resultados das suas ações. É capaz de escolher os caminhos que vai seguir para tentar alcançar suas finalidades. A natureza dita o comportamento dos animais. Já o homem conquistou certa autonomia diante dela. O trabalho permitiu ao homem dominar certas energias da natureza. permitiu ter parte da natureza à sua disposição. Entender a categoria trabalho é fundamental para que possamos entender o que é superação dialética. Hegel usa uma palavra em alemão que eu não vou me arriscar a pronúncia, mas é um verbo que significa suspender. Porém, esse suspender tem três sentidos diferentes. E então, você pode me perguntar mas em qual sentido Hegel usa a palavra? Então, Hegel emprega a palavra utilizando os três sentidos diferentes ao mesmo tempo. O primeiro sentido é o de negar, anular, cancelar. O segundo sentido é o de erguer alguma coisa e mantê-la erguida para protegê-la. E o terceiro sentido é o de promover a passagem de algo para um plano superior, elevar a qualidade. Para o filósofo, a superação dialética é, ao mesmo tempo, a negação de uma determinada realidade, a conservação de algo essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dessa a um nível superior. De início, pode parecer um pouco confuso, mas vamos observar como isso acontece no trabalho. A matéria-prima é negada, é destruída em sua forma natural, mas, ao mesmo tempo, é conservada, no sentido de que ela é aproveitada e assume uma nova forma modificada que corresponde aos objetos humanos, ou seja, tem o seu valor elevado. Vamos a um exemplo mais concreto, o uso do trigo para fazer o pão. O trigo é triturado e transformado em pasta, porém, não desaparece completamente. Ele passa a fazer parte do pão, que vai ao forno e, depois de assado, torna-se comestível. Ao ser triturado e transformado em pasta, ele é negado e é conservado no momento em que ele passa a fazer parte do pão, que, depois de assado e se tornar comestível, tem o seu valor elevado. Hegel era um filósofo idealista e, como bom idealista, ele subordinava os movimentos da realidade material à lógica de um princípio que ele chamava de ideia absoluta. Por conta desse idealismo, os movimentos da realidade material geralmente eram descritas pelo filósofo de maneira bastante vaga. Surge, então, outro grande pensador, Karl Marx, um materialista, filosoficamente falando, que, com certeza, superou dialeticamente seu mestre. Marx escreveu que, em Hegel, a dialética estava de cabeça para baixo e decidiu, então, colocá-la de volta ao seu lugar. Marx, que foi discípulo de Hegel, mas que depois veio a romper com o hegelianismo e a fazer uma profunda crítica a Hegel, escrevendo assim, em 1843, a crítica da filosofia do direito de Hegel, tinha uma compreensão da categoria trabalho diferente da exposta pelo velho Hegel. Marx, diferentemente de Hegel, que vivia entre a biblioteca e a sala de aula, se envolveu muito cedo com o movimento operário, lutou na política ao lado dos trabalhadores e foi perseguido durante a maior parte de sua vida por questões políticas e ideológicas. Marx concordava com Hegel de que o trabalho era a mola que impulsionava o desenvolvimento humano, mas criticou a unilateralidade da concepção hegeliana de trabalho. Dizia que Hegel dava muita importância para o trabalho intelectual e não via significação no trabalho físico, material. Dizia Marx, o único trabalho que Hegel conhece e reconhece é o trabalho abstrato do espírito. Essa concepção abstrata do trabalho fazia Hegel focar exclusivamente na criatividade do trabalho e ignorar o lado negativo dele, que são as suas deformações a que ele era submetido em sua realidade material. E, por conta disso, Hegel não conseguiu analisar profundamente os problemas relacionados à alienação do trabalho nas sociedades divididas em classes, especialmente na sociedade capitalista. coube então a Marx fazer essa análise profunda em relação à alienação do trabalho e é o tema que vamos tratar na nossa próxima aula. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Caso tenha alguma crítica, sugestão ou algo relevante para falar comigo. Aí está o e-mail para contato e até a próxima.